Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forst, e bem-vindo a mais um vídeo, e estamos aqui de volta com o nosso queridíssimo Enter the Gungeon e vamos com o Paradox já falou que um personagem que normalmente eu não joguei muito, nem o Paradoxo, nem o Pistoleiro, eu joguei praticamente, porque eu liberei eles por último e depois foi basicamente a última coisa que eu fiz no jogo e eu não joguei mais mas, no último ah, ainda bem que comecei com, putz, ah, essa arma é boa eu pensei, caraca, comecei com uma arma de perto, mas essa arma é boa calma, deixa eu arrumar o o Mickey aqui, ae, acho que assim tá bom alô, 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 tá tô gravando um pouco, então, quer dizer, eu não tô fazendo live safado não tô fazendo live, eu desacostumei com o Mickey mas, enfim, teve um vídeo de Enter the Gungeon semana passada que eu joguei com o Pistoleiro então, dá uma conferida aí, tem mais vídeos, tem vários vídeos de Enter the Gungeon, inclusive ah, já vou abrir já nanomáquinas, armadura high tech uh, tem muita armadura ali, hein eu nem vi quanto de vir eu comecei, quantas armaduras eu tinha tá, essa espada desde que esteja com a vida cheia ela atira de longe e ela também corta as balas, né, quer ver? então, essa espada é muito OP obviamente eu não sou tão bom com ela mas ela é OP mas, enfim, se eu puder deixar o like no vídeo fico muito feliz, ajudou demais no canal lembrando, tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail então, se inscreve aí mais um escuro, que a gente tem pouco sai fora comenta aí o que acharam e não esquece uh, já chamo o boss não esquece de seguir as lives, velho em breve as lives vão voltar então, segue as lives as lives acontecem lá na Twitch não é aqui no YouTube deixa eu ver minha segunda arma nossa, é uma arma de dispara grampo só não tem cara que é muito boa tem outro cara aqui então, segue as lives lá twitch.tv.fora.cxs segue lá boa provavelmente o baú tá ali, né uma coisa que tem que começar a fazer que vergonha quase me acertei eu tenho que antes de entrar nas salas que tem baú eu tenho que verificar se eu tenho chave e correr atrás e conseguir uma chave porque, mano muitos baús bons eu perdi porque às vezes eu entro e aí o baú tem às vezes quando você entra o baú explode, né ele tem um um timerzinho e depois de alguns segundos ele explode nossa, mas eu já perdi muito baú bom assim tô indo bem, ó aqui tá o baú, por exemplo caraca, não tem nenhum TP aqui, né eu também não achei tá, a loja provavelmente tá na direita vou tentar achar uma uma chavezinha antes mano, eu já tava suspeitando que ia spawnar uma bombinha ali porque sempre que eu tô mirado assim spawnar bomba pra uma chavezinha o que que é isso? escopeta cola eu acho que eu nunca peguei esse item pelo menos na minha familiar vambora vamos ver se tem algum baú AP ok vambora vamo pro boss vamo pro boss quem é? é a águia? ah não, são eles tá, eles não são tão difíceis tô concentrado, calma aí não tô nem vendo quem eu tô atirando cadê o outro? aí ok se eu não me engano eu tentei eu tento deixar os dois com pouca vida mas se eu não me engano ele recupera a vida depois que o outro morre recupera um pouquinho pelo menos boa sem tomar hit esse gameplay aqui promete boa boa M1 olha o que que tem aqui? eu nunca compro nada dele tá, agora eu não tenho dinheiro poção de pele de plumbia vambora agora eu tô compensando lembra que no outro gameplay eu falei que a próxima a gente ia jogar bem e estamos indo caraca, eu cortei a bala dele não empurra ok chave, boa chave é um recurso precioso mano, nesse jogo eu sempre tento economizar o máximo possível munição e aí eu acabo morrendo com as armas tipo, eu acabo morrendo e não uso arma nenhuma um carinha bufando ele cadê? onde ele é safado? ok nossa essa espada essas gozinhas é muito bom velho eu tenho que acertar os times tipo, eu tenho que atacar um tiquinho depois que o bicho atacar nossa a velho toda vez que eu chego perto é cara que explode mano nossa eu nem toquei quer dizer eu não tinha como tinha como saber que ia ter bala aqui, não tinha, né tem horas que eu não tenho como saber essa bazuca é boa é uma bazuca de abelha no boss ela é boa uma sala especial aqui do lado vamos ver o que que tem hum tem que dar duas armas, né bom, eu só tenho uma que é essa arma de grampeador que é muito ruim essa arma bufada é boa nossa, eu lembro que tipo, uma das primeiras vezes que eu zerei foi eu acho que era com essa e outra só que ela tava com upgrade não lembro se era exatamente essa talvez não seja mas era alguma arma nesse estilo é acho que não foi uma boa ideia ah, o fantasma morreu ok eu ia avançar nele aí eu vi o negócio que cara, eu não acerto eu vi o negócio que explode fiquei com medo ok ok hum vambora o que que é esse verde que é isso uma estátua em homenagem aos poucos amigos que eu tenho a sua mudança oferecer seu coração um novo amigo vou oferecer olha, eu nunca tinha visto essa estátua glue 3 ele me segue? glue 3 desbloqueado nossa, eu nunca tinha visto nem esse item nem essa estátua tá bom é um peru vambora velho acho que vou começar a usar minhas armas mas você é muito fácil caraca era só você é calma que a minha vida está difícil ai bomb não lembro o que isso faz detonar objetos explosivos na sala nada muito útil né vamos pro boss tem alguma arma que eu queria trocar eu queria trocar essa e só nossa é meu nêmesis nunca passo desse boss sem tomar hit caraca a bala lenta velho caraca vocês viram isso mano ele deu um tirinho e tipo o tirinho foi praticamente parado velho não saia do meio ai não vale mano é se bufou eu já tomei um hit né então apesar que eu não quero ficar perdendo meus escudos né tô nem vendo onde tá o boss mano o que que esse peru que tá me seguindo faz velho ele vai descobrir em breve né espero eu pra te curar velho tá não foi muito bom é uma de explosões é uma de explosões ok ok vambora é que meu grampeador ficou bom eu acho que meu grampeador ficou bom ó vou usar ele velho se quiser que eu gosto que eu gosto de mim que eu gosto de mim que eu acho que é boa pra mim pra sala nossa sala do rato tá aqui eu nunca matei o boss do rato que é uma das coisas que me faltam nesse jogo me falta zerar o sexto andar e o boss do rato vocês são resistentes hein não não desce aí tô jogando um monte de vidinha mas só tem só perco o shield ai 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 vem cá vem cá não toma tô indo bem ah não é fora fantasma ai não tá chegando tem range isso daqui é louco como achava esse como achava esse esse bichinho ali tipo ultra difícil eu tomava vários hits se eu não tivesse nada pra me esconder eu tomava um monte de hit dele aí hoje eu às vezes nem preciso me esconder mais tá eu usei meu item de espaço pra ver se ele ativava isso daqui mas não ativa tô apertando um R pra recarregar a arma toda hora mas essa arma não precisa caraca acertei não que susto sai ok a espada foi eficiente aqui caraca velho eu tô jogando mal bem mano impressionado comigo mesmo inclusive tem vários tem saído muitos rugelikes do canal tem Risk of Rain 2 que é um jogo incrível que assim que voltar as lives eu vou jogar ele também tem o próprio Enter the Gungeon Isaac por bem vocês já conhecem tem o Nuclear Throne que eu acho a arte daquele jogo incrível eu vou gastar uma chave nesse bauzinho Nuclear Throne tem uma arte muito, muito bonitinha muito da hora calma que eu tô decidindo qual arma eu uso ai eu não lembrava que você fazia isso ai pensei que tinha acabado tem o Nuclear Throne Enter the Gungeon tem o Rogue Legacy em breve acho que esse mês ainda lança o Rogue Legacy 2 nossa vocês viram a expressão que ele fez velho tipo de dor velho que bizarro o que mais tem saído muitos muitos rugelikes muitos joguinhos aqui no estilo que a gente gosta legal então dá uma conferida desculpa desculpa troca a vida eu tenho vida tenho pelo menos um coração extra não tenho mais um então dá uma conferida ai em breve também vai ter como é que era o nome daquele outro jogo velho vai ter update no Scourgebringer tem gameplay dele completo aqui no canal é muito 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 da hora então fica a recomendação da também é estranho de escrever mas se você der uma conferida ai nos últimos vídeos do canal deve ter mais ou menos mês passado mês atrasado Scourgebringer falando assim brasileirense é muito bom velho não tem muitos ai dá uma conferida nos outros games também é né e tem outros jogos também que eu sempre trago que não são necessariamente roguelikes eu gosto desse vambora o que você quer supomos que alguém tão jovem como tu jamais triunfaria na sala adiante usando nada além dessa The Ringer nunca predico uma The Ringer velho se eu me respeito nossa essa arma é horrível meu deus mano essa é a pior arma que eu já vi velho ela tinha um tiro só e agora tem dois é isso? nossa esse mago que tá me ferrando velho a sala é muito pequena pra esse tanto de tiro que ele dá tem mais meu deus ok perdi um shield pra isso hein juiz ok tô com muitas armas agora né começar usando essas armas deixa eu testar essa daqui incrível como é sempre o último tá tem bastante dinheiro vou comprar uma chavezinha muleta é confere assistência na mira de certa forma uuuh eu ia falar uma coisa mas eu ia falar que me lembrou Free Fire mas quem que tá assistindo esse vídeo joga Free Fire né não é possível mas nada acontece se você joga né se você joga o que quiser mas só memes que 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 não é que é boa pro boss velho talvez isso aqui upado eu não gosto desse boss velho eu não gosto de nenhum boss esse boss não é tão difícil mas eu não tava esperando ele eu não lembrava muito dele oi ai não 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 sumiu ai droga vou chegar perto velho tô nem te vendo talvez essa arma não seja melhor que possível hein é que acertar a bazuca nele é difícil que ele não para quieto e ele some também as vezes né eu fiquei com medo de usar a bazuca nele boa 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 eu ainda não sei o que o peru faz velho mas fico feliz que ele seja ali ok mais uma arminha explorei tudo vambora 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 que andar a gente está 4 ah ah isso aqui é tipo uma arma do megaman uh gostei hein também sai do meio ah velho o bicho apareceu do meu lado eu fiquei confuso sai de perto deixa eu respirar calma guarda você Vou começar a gastar a munição das minhas armas, né? Porque eu tenho muitas. Não. Calma. Mano, eu queria um item de espaço melhor, velho. Esse item de espaço que eu tô... Ai, eu dei essa mão. Sai. Quem falta, velho? Ah, tá. Acho que aqui eu posso usar isso. Nem eu vou usar a grampeadora, velho. Tá vendo bem? A gente não pegou nada que aumentou. Calma. Eu ganhei do primeiro boss... Sinto... Ah, eu comecei... Eu spawnei com dois corações? Eu não reparei, velho. Porque eu ganhei do primeiro boss sem tomar hit, certo? Então... Você quer ir imortal. Tá. É, eu ganhei. Então... Eu comecei com dois corações. Eu tô com três corações só. Ficou com a vida baixa, embora eu tenha muitos shield. Eu spawnei com... Eu devo ter spawnado com dois corações e muitos shield. Ah, uma. Deia queimar roupa ainda, que era pra ele não puxar meus tiros. É. Eu não acho os bichinhos desse jogo tão bonitinhos. Eu amo o design desses magos. É muito bonitinho, velho. Ai. Boa. Não tá quase tropando munição, né? Óbvio que eu não tenho chave. Eu nunca tenho chave. Tá vendo? É que, assim... Não tem como eu saber. Apesar que... Se eu chegar aqui e não abrir essa porta, eu... Eu não sei, velho. Deve ter alguma estratégia que eu consigo ver o baú. Sem... Tá voando um mosquito aqui na vida real. Deve ter alguma estratégia que eu consigo ver o baú sem... Sem entrar ali na porta. Que? Tu me hit como? Nem vi. Nem na dúvida se era baú ou não. Caraca, bem... Quando eu tô colado nele... Dá sem munição na arma. Ô, mano. Aí. Ahn... Dei um baú pra abrir, não tenho chave. Achei a loja. Uh, escudinho. Quero uma chave. Eu não vou gastar a minha chave que eu comprei com você. Fazer a última sala que falta, vai. Nossa, eu pensei que esse carinha aqui era aquela chavezinha correndo. Calma. Mano, o meio tem espaço que é muito inútil, velho. Meu Deus do céu. Eu não vi esse... Bagulho em mim. Quer dizer, eu vi, mas... Deu pra entender, né? Carregaram, gasta uma munição só, né? Gasta. A arma é boa. Cara, que tem mais salas ainda. Ela tava congelada e pegando fogo ao mesmo tempo? A série que pesa de três? Pesava que dois já... Já dava conta. Ahn... Eu dropo coisinhos pra ele e ele... Não tem um... Uma passagem de... Tem uma outra... Um outro andar que você vai que tem relação com ele, não tem? Eu fui uma vez, mas eu não lembro mais. Eu acho que tem relação com ele, não lembro. Essa arma é muito boa, velho. Essa arma é boa com... Sala com muitos inimigos fraquinhos. Inimigos com pouca vida, né? Ai. Nossa, velho. Esses magos eu acho tão bonitinho, mano. Uh. Tá vendo? Esse tipo de baú, tipo... Eu dei só... É que eu tava com chave. Certeza que se eu não tivesse chave... Cartuz explosivos, ok? Certeza... Que se eu não tivesse chave... Ainda bem que eu esqueci de teleportar pra cá. Na real eu tava fazendo a sala sobre isso. Não sei. Para ver se eu achava mais coisas, realmente. Mas ainda bem que eu... Abri aquele baú antes, né? Que aquele baú era o melhor. Vamos embora. Uma arma deve ser boa pro boss, hein? Talvez essa mesmo. Hum... Essa parede... A bazuca, mudei de ideia. Nossa, é muito difícil desviar, velho. Ah, calma, velho. Eu tava desviando, mano. Tem mais um apagão só. Aê, aê, aê. Ai, droga. Lá sai meu shield. Faz alguma coisa, peru. Ah, essa parede é muito difícil pra mim. Bom. Perdemos quase toda a nossa vida. Equipo de atenção. Tudo vórtice central. O que acontece se chegar até o fim ali? Eu perco? Ou ela fica parada e me acercando só? Tá fora, já. Ai, eu pensava que era outra arma. Eu pensava que era a arma de laser lá. Oi. Meu Deus. Olha, vocês viram, tipo, os tirinhos realmente indo na minha mira? A gente tá com um negócio de assistência de mira, lembra? Ai, droga. É legal que eu esqueci de quebrar aquele baú, né? Pelo menos. Olha, gente, eu não queria ser... pessimista. Mas chances de nós falecermos aqui. Ok. Arrumei um canto safe. Olha, eu já achei ela. Calma. 104. Eu lembro desse... Essa não era tão boa. Ela só deve estar cara agora, porque... Calma. Tá, eu não... Fiquei pensando, o que será que ela faz com o Paradox? Mas ela não faz nada. Vou comprar o RPG. Vou comprar uma armadurinha. Não tinha chave ali, não, né? Acho que não. Vou ter que voltar pra ver agora. Não, não tinha. Ai. Vem fora, velho. Tamo bem, tamo bem. Sacanagem, eles botam um diferente ali, que é pra bugar minha cabeça. Vem fora, mano. Ó. Tá bom. Tá bom. Que isso? Esse carinha aí é muito chato, velho Que depois que ele morre Ele fica vindo pra cima de mim Calma, eu tenho uma sala especial aqui Olha Eu não tenho chave O boss tá ali já Mas eu vou pro boss, velho Não vou ficar explorando esse andar aqui, não Ok Vambora Ai, é um semi-boss Aí, semi-ferro Calma Tô torrando uma arma aqui, provavelmente eu não vou usar no boss Tá sendo útil, nossa, ele tá muito lento Agora ferrou Que isso, eu cliquei fora do jogo sem querer Ai, será que a gravação bugou? Calma Não, no bugou não, tá safe Espero eu Será que eu comecei a ir mortal também, né? Aí, finalmente Tá Não foi uma boa ter Quebrado aquele baú, né? Agora parando pra pensar Fora Fora Ai Tem um baú ali Ih, caraca Esse barulho não é bom Meu Deus Nossa O que é que ele fez? Ele teleportou Ele caiu Isso é bom Nossa, isso é o melhor que poderia ter vindo Calma Ele item enche metade das munições de todas as minhas armas, eu acho Quanto você cobra, amiga? Ah, eu nem vi Tá, já já eu tenho Ela me dá um baú Que vai dar um item Que comba com meus itens, né? Ok É fora Ai Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu Não aconteceu nada Não aconteceu nada E é isso Ídolo de bala Espírito vingativo Por causa do dano em inimigos quando o portador é ferido Ok Precisei mais, sei lá Uma ou duas salas pra conseguir dinheiro Odeio essa marreta No real eu odeio mais a mãozinha Essa marreta não é tão Caraca, só isso? Não deu dinheiro nem deu uma moedinha Sabe o que eu falei que eu não ia explorar tudo Eu tô explorando tudo, né? Vem cá Vem cá Essa arma de prego Zupar aqui é boa, velho Boa Você vira que eu tava quase tomando um hit ali, né? Vambora Caraca, é 65 Eu vou brigar pra fazer mais uma sala Sério Ah, não Não vai aumentar o preço agora, hein? Bora, me dá um item Pog aí pra eu ganhar do boss Mano, todas as vezes que eu acho esse baú por conta própria Ele sempre tem aquele bagulhinho, aquele fiozinho de explodir E aí eu nunca tenho chá pra abrir ele Tá, por que que isso? Ela não me dá um item que comba com a minha build? Por que que ela me deu Ela não era pra me dar um item que upa os meus outros itens? Tá bom, né? Vambora Desenho a minha bazuca Não tô vendo quanto de vida tá atirando Eu acho que não tá sendo bom, demora muito É melhor usar uma arma mais rápida Uma hit Ah, não Ok, safe Bobeira Era pra ter desviado mais cedo E ido pro outro lado mais cedo Não sei que era musã, velho Putz Meu Deus Esse ataque dessas arminhas é muito ruim, velho Quando ele usa É o pior ataque que ele pode usar Porque eu tenho que parar de atacar ele pra atacar outra coisa É, acho que essa bazuca de abelha é a melhor ainda Ai Ele vai entrar pra próxima Meu Deus Pra próxima fase Ai, droga Ai, não tem apagão mais Mano, ele não vai Acabou Nossa, eu tô meio último ainda, mano Ai, que susto, velho Calma, eu preciso de uma arma rápida pra próxima fase Essa aqui, sei lá Não sei se eu vou ficar viva até lá, né Mas Ai, faz muito tempo Ai, nossa, o FPS tá muito... Cai muito o FPS, velho Meu PC tá chorando aqui, mano Mano, minha mão tá doendo, velho Jogar esse jogo, eu não tô mais acostumado, mano Tá, sério mesmo, velho Falta mais um Mano, minha mão tá falhando muito, velho Mano, minha mão tá falhando muito, velho Não pensarei de paradoxo, velho É, Ferreira Não dá pra fazer nada, né Só confirmar de novo É Ah, vamos embora Sexto andar Tá, aqui é impossível Eu tô com dois Posso tomar um hit Se eu tomar dois hits, eu morro Aqui é impossível, velho Eu nunca passei daqui Eu cheguei no boss daqui Acho que não, velho Ainda mais com Eu mesmo me coisando Aqui é muito difícil Ué Ah não Você não Ai Tiro dele mó rápido Nossa Se fosse um Mimic Eu ia morrer muito Balas pesadas Quase caí Precisa de munição, velho Queria uma salinha relaxa Eu nem lembro se eu já cheguei no boss desse andar alguma vez Ai, eu preciso me esconder Não Nossa Bom, chegamos longe, velho Comparado com o último vídeo Vocês não podem reclamar, hein Mas é isso, gente Espero que vocês tenham curtido É Muito obrigado pelo apoio O primeiro vídeo teve um apoio insano Se você puder deixar o gostei Ajuda muito Se inscreve no canal Segue as lives lá no Twitch E é isso Acompanhe os outros vídeos também Tem saído muito Muitos jogos Semelhantes a esse aqui Semelhantes a o Isaac O Enter Elegange É muito jogo da hora Tem o Scorch Vane Nuclear Throne Tem o Scorchbringer Tem o Rogue Legacy 1 Em breve vou trazer o 2 Então tem muitos aí Então confere aí Os outros conteúdos do canal Vou ficar por aqui Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.